Boa noite amigos do Fala de Cobertura Falamos diretamente de Copacabana Rio de Janeiro Aguardando aqui a chegada da tocha olímpica Mas vimos o jogo no Brasil Seleção brasileira com uma estreia decepcionante, complicada Já no pré-jogo, uma participação musical do cantor Tiaguinho Acompanhado pela sua esposa Fernanda Souza E também Galvão Bueno, acompanhado de sua esposa Arnaldo César Coelho E Casa Grande, sempre sozinho Ao meu lado, como sempre, Serginho da Pera Nunes Boa noite Serginho, suas impressões aí dessa estreia complicada no Brasil Boa noite craque Daniel Eu acho que tudo começou a dar errado Nessa apresentação que teve antes do jogo Onde o atleta Tiaguinho foi chamado Pra cantar sua música de trabalho E ninguém sabia cantar Daniel Só a mulher dele E a seleção brasileira talvez, em virtude disso, entrou em campo Assustada, atordoada, completamente perdida Qual que foi o seu olhar tático, Serginho, dessa estreia da seleção? Eu acho que a seleção brasileira entrou de cabeça baixa Mas eu suspeito que tenha sido por causa desse novo vício O Pokémon, Daniel Exatamente E eu vou fazer uma ressalva aqui O único que me pareceu não estar com essa postura em campo Foi o atacante Gabigol Que passou a partida inteira Olhando, dialogando com a arquibancada Tentando reger a torcida Tentando obrigar a população a se importar com a seleção brasileira Mas não deu certo Brasil zero, África do Sul zero E ninguém se importa, Serginho Com certeza, agora o momento mais triste, Daniel Foi quando rolou uma reportagem no meio do jogo No show do intervalo Onde a imprensa foi atrás da família do goleiro Everton, Daniel Pra ver o sofrimento da família dele Com a atuação dele em campo Mas e o nosso sofrimento, craque Daniel? E o sofrimento da nossa família? E o sofrimento nosso Que não somos da família do goleiro Everton E, portanto, não temos a obrigação moral e legal De suportar esse ser humano, Serginho E nos vimos hoje tendo que enfrentar esse problema O que causou um constrangimento em todo mundo E digo mais Num determinado momento No primeiro ataque da África do Sul Quando o atacante pegou na bola O Galvão Bueno gritou Ele é perigoso! Mas era pro goleiro Everton, Daniel Não era pro atacante da África do Sul Pra você ver o nível desse goleiro O desespero desse goleiro Ele é perigoso Mas justamente por isso, Serginho Pode ser bom pro espetáculo olímpico Você vinha me dizendo isso antes do jogo Com certeza o espetáculo olímpico Que é emoção Não interessa a vitória Tanto que a gente tem vários momentos aí De coisa olímpica Que é atleta passando mal Que é... É a polícia, Serginho Sou contra a polícia Polícia sempre com muita delicadeza Pediu passagem Prossiga, Serginho Não tenho medo da polícia Não vai ser a polícia que vai parar o falo de cobertura Continua, Serginho Porque você sabe, Caracanil Que não é isso A Olimpíada não é ganhar Às vezes você tem um atleta que tá... É... É... Chegando quase morrendo O nego aplaude Afundando Em outro momento, às vezes tem um rapaz na natação Se afogando O pessoal aplaude Dá medalha O rapaz lá do Brasil Às vezes um padre ataca um atleta Exatamente, da maratona Ganha uma medalha também Um diploma, uma carta E é a mesma coisa em relação aos goleiros Veverton, Daniel Porque ele é um goleiro compromissado com o espetáculo Com a emoção olímpica É a promessa de emoção na sua Olimpíada E ele é um goleiro, acima de tudo, dinâmico, Serginho Ele rebate, ele não consegue agarrar a bola Então a bola resvala nele e já é uma saída de bola Já imprime essa velocidade do futebol moderno E digo mais Foi dito na estreia da seleção brasileira feminina de futebol Que a seleção masculina tinha que trazer um pouco daquela alegria De estrear tão bem quanto E o Veverton levou isso pra campo porque é um goleiro que tem um estilo que se assemelha muito ao das goleiras do futebol feminino Que é uma goleira que você sabe que o gol pode acontecer a qualquer momento Num recuo de bola Às vezes a pessoa vai bater o escanteio e a bola entra Com certeza Muito bem Esse foi o nosso primeiro drops olímpico do falho de cobertura Teremos nessa Olimpíada drops diários Esse foi o primeiro E estaremos toda manhã com um novo drops aqui no nosso blog Na revista Piauí E toda segunda-feira de manhã também programas inéditos Programas completos inéditos às segundas-feiras Sempre às 11h30 da manhã A Mãe da manhã também tem um goleiro que 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 tem um go